Você acompanha agora o Jornal da Rede Alespe, tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia, hoje é sexta-feira, dia 8 de maio, sextou gente, eu sou o Luciano Teixeira. E eu sou a Lília Ambuzato e está começando mais um Jornal da Rede Alespe. Jornal da Rede Alespe. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alespe na cobertura do combate ao coronavírus. Nós preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus, entrevista com parlamentares, especialistas de vários setores, tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alespe. Bem, pessoal, nós vamos conferir os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta sexta-feira, segundo o levantamento das Secretarias Estaduais de Saúde. Foram registradas 9.265 mortes provocadas pela Covid-19 e 136.519 casos confirmados da doença em todo o país. Pessoal, nós vamos ver também como fica a taxa de ocupação de leitos de UTI. No Acre, 23,3% em todo o estado. Alagoas, 43% em todo o estado da rede pública e contratualizados. Amazonas, 89% em todo o estado. Bahia, 52%. No Ceará, 90% em todo o estado. Espírito Santo, 62,93%. Maranhão, 96,89% na capital. Mato Grosso, 9,6% dos leitos de UTI da rede pública em todo o estado. Mato Grosso do Sul, 2,6%. Minas Gerais, 59% em todo o estado. Pará, 83,16%. Paraíba, 51%. Paraná. Ah, não, agora é a Lilian. Vai lá, Lilian. Pode continuar já. Olha, no Paraná, nós estamos com 29,50% em todo o estado. No Piauí, 43,40%. Pernambuco, 50,80%. Rio de Janeiro, 98% no estado. Rio Grande do Norte, 33%. Rio Grande do Sul, 70%. Em Rondônia, 29,6%. Santa Catarina, 17,03% do sistema público em todo o estado também. São Paulo, 66,90%. Já Sergipe, 34,8% do sistema público do estado. Tocantins, 10% dos leitos ocupados. Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação. Pois é, né, Lilian? Estou vendo aqui, Rio de Janeiro, 98%. Você tem lá o Pará, o Maranhão. Ceará. Ceará, 90%. Então, Amazonas e tal. Esses já são os primeiros estados aí que estão com problemas, já estão quase com a rede toda lotada. E, infelizmente, a gente está prevendo aí, né, isso não sou eu, são as autoridades de saúde, pessoal. Estão prevendo já uma superlotação daqui a pouco, já não vai ter mais espaço daqui a pouco. Então, você que está em casa, fique em casa, ajude a fazer com que as UTIs, os hospitais não fiquem lotados. Até o próprio ministro da Saúde, que eu estava lendo ontem, ele falou que os lugares que precisar ter que aplicar o lockdown, ele vai aplicar, né? Onde as pessoas não estão respeitando, vai ter que ser tomada essa medida, né? O Bruno Covas, eu estava vendo ontem, que ele falou que no momento ainda não é necessário em São Paulo. Mas se a taxa continuar caindo e as pessoas continuarem saindo para as ruas, o que vai acontecer? Vai ser aplicado o lockdown. Então, isso está mais na nossa responsabilidade, né? Seguir as regras determinadas pelo governo. É, a gente vê aí, né? Vamos ver o que vai acontecer agora em maio e junho, né? Bem, seguindo aqui, durante a coletiva de imprensa ontem, o secretário estadual da Saúde, José Henrique Guerma, falou sobre a evolução dos números da doença aqui no estado de São Paulo. Acompanhe. No estado de São Paulo, com 39.900 casos e 3.200 óbitos. O Brasil apresenta 125.000 casos com 8.536 óbitos. No caso de São Paulo, os novos casos foram 2.075, que dá aí aproximadamente uns 7%, um pouquinho menos. E o número de óbitos, 3.206, sendo novos óbitos 1.61, que deve ser aproximadamente 5% dos óbitos totais do estado. Em termos de taxas de ocupação, a UTI no estado está com 66,9% e na Grande São Paulo, 89,6%. subiu um pouco em relação aos dados de ontem, que era 86,7%. Temos internado em regime de terapia intensiva 3.767 pacientes e enfermaria 5.919 pacientes. Estes pacientes são pacientes confirmados e suspeitos. Tantos suspeitos quanto confirmados estão nesta conta aqui dos pacientes internados. O que passou, então, a levar a taxa de ocupação para 89%. O secretário ainda falou sobre a situação dos leitos dentro do nosso estado. Já foi para a publicação, para hoje ou para amanhã, um chamamento no sentido que nos dê a possibilidade de negociações, inclusive com a rede privada. É um chamamento público e ele coloca as condições que a secretaria oferece aos hospitais e existe uma sequência que a gente tem que obedecer por questões legais, que seja pelos filantrópicos em primeiro lugar e depois a rede privada. Estou excluindo, obviamente, a questão dos hospitais próprios. Mas a rede privada tem que ser, obrigatoriamente, por lei, uma negociação depois desgotada das possibilidades com hospitais filantrópicos. Bem, pessoal, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, falou sobre a taxa de contágio aí da doença. Nós estamos nessa fase, nós estamos subindo. E uma taxa de 70%, ela reduziria a taxa de transmissão para menos de 1%. Quer dizer, quando isso acontece, a epidemia para de crescer, ela para de aumentar, ela se estabiliza. Quer dizer, ela vai manter estabilizada até que lá na frente ela tenda a desaparecer à medida que o número de pessoas infectadas vai aumentando. Pois é, pessoal, o Jornal da Rede Alespe conversa agora com o Coronel Álvaro Camilo, que é secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo. Ele nos fala sobre a atuação da corporação em meio à pandemia do coronavírus. Bom dia, Coronel. Coronel, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe e obrigada por ter aceito esse convite de participar. Eu que agradeço, viu? Bom dia a todos da TV, bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela rádio. Coronel, a gente vê todo dia no jornal o governador sendo sempre insistente para manter o isolamento social que as pessoas estão afrouxando, essa determinação. Quais as ações que a Polícia Militar está tomando nesse momento para garantir que o isolamento social seja respeitado pelo povo? Na realidade, o isolamento é muito uma recomendação da Polícia. Então, a gente pede até para que todos sigam as recomendações, principalmente da higiene pessoal, do lavar as mãos e da etiqueta respiratória. Usar máscara o tempo todo, o ideal é que use o tempo todo, saiu na rua para qualquer coisa o tempo todo e na residência lave muito as mãos. O vírus tem aí uma outra notícia que ele se propaga por ar, mas não foi nada confirmado. O certo é que ele se propaga com um toque, colocando a mão em maçanetas, em celulares, em telefones que já foram utilizados no ônibus, nos lugares lá de você se segurar nos ônibus, no metrô. Então, por isso que é importante. Mas vamos trabalhar na ação do Estado. A primeira coisa que a Polícia Segurança Pública está fazendo é a proteção das pessoas, nosso principal objetivo e apoio também à área de segurança, na área de saúde. Então, para os nossos policiais, estamos comprando bastante máscaras, gels, aquele álcool em gel e também aventais e luvas para os policiais, principalmente para a área operacional, que está na ponta da linha, para os policiais científicos que trabalham normalmente aí fazendo os laudos e até tendo contato com as pessoas. Infelizmente, aqueles que também trabalham no Instituto Médico Legal, que tem que tratar ali das mortes violentas e estamos trabalhando junto com a Prefeitura também do Estado, a Prefeitura de São Paulo e de outras dentro do Estado, mas vamos trabalhar na ajuda aí de identificação, remorção aí de, infelizmente, de corpos, pessoas que acabaram falecendo. Mas aqui na capital, como é que nós estamos trabalhando? Nós estamos ajudando a Prefeitura e os órgãos a fiscalizar os comércios. Então, depende muito mais de um assoneamento da Prefeitura para fechar comércios que não poderiam estar abertos. No caso das pessoas, a polícia está recomendando. A polícia não está, nesse momento, obrigando ninguém a cumprir aí, mesmo porque o próprio decreto fala em recomendação da polícia. A polícia vai orientar as pessoas e a gente pede para que as pessoas realmente façam isso, porque o número de mortes está aumentando muito grande. Uma preocupação muito grande também da polícia são as comunidades na cidade de São Paulo. Mais de 1.700 comunidades que vivem, infelizmente, em casas muito pequenas e muita gente numa mesma edícula. Então, a ideia é que essas pessoas tomem muito cuidado também com a higiene pessoal para que não haja propagação. Então, o trabalho da polícia está sendo em auxílio ao fechamento daquilo que deveria permanecer fechado. É muito pouco, a maioria está fechando mesmo. E é um auxílio também à própria área de saúde para a gente recomendar às pessoas que não utilizem, que não deixem de utilizar, na realidade, as máscaras. Então, essas coisas estão indo bem. A segurança pública em São Paulo, graças a Deus, o trabalho de esforço dos policiais, ela está muito bem no Estado todo, de uma maneira geral. Coronel, o senhor falou aí agora sobre identificação de corpos. Queria saber do senhor o seguinte, está comum, a gente viu isso em outros países, como é que está a identificação? Tem gente morrendo em casa durante essa pandemia? O que o senhor pode falar sobre essa questão? É, infelizmente, tem pessoas morrendo, né? E vai acontecer isso, lamentavelmente, muitas vezes até porque, por falta dessa consciência de todas as pessoas, principalmente nas áreas periféricas. Por isso que a gente insiste muito, muito na recomendação de lavar as mãos e a etiqueta respiratória, né? Quando for espirrar, pôr o ombro, o ideal seria o tempo todo de máscara, né? Mas, quando há o falecimento, aqui tem todo um trabalho, existe um grupo aqui no Centro de Operações Integradas da Polícia, da Polícia, da Prefeitura, do Instituto Médico Legal, né? Da parte aí de toda a nossa Polícia Científica. Existe, inclusive, um centro de despacho das viaturas, ou seja, para ir até as residências. O óbito, ele não está sendo mais necessário levar para o serviço de verificação de óbito, chamado SVO. Os óbitos estão sendo atestados por equipes médicas na própria residência. Se não tiver, se tiver algum sinal ou suspeita de violência, né? Vai para o Instituto Médico Legal. Caso contrário, o óbito é atestado ali. E, infelizmente, não é possível fazer velório, né? Fazer ali identificado na residência. Dali já sai diretamente para o cemitério e também não há nenhuma solenidade, né? É identificado, os corpos são identificados e são, infelizmente, aí feitos sem nenhum tipo de despedida. Então, vai da casa diretamente para, ou vai da casa ou do hospital, né? Diretamente para o cemitério. Não existe mais essa levar lá para o serviço de verificação. Só vai para o ML no caso de morte violenta. Então, isso está bem trabalhado dentro aqui da cidade de São Paulo. E estamos ajudando também as outras cidades que têm menor estrutura. Aqui em São Paulo, a estrutura é muito boa da área funerária, porque é um serviço do próprio município, né? É um serviço público. Muitas cidades do estado não é, são funerárias pequenas, particulares. Então, nesse momento, precisa um pouco de ajuda. Então, está dessa forma. Se identifica, constatou que é morte por coronavírus. É lógico que isso vai ser feito, o teste, para saber se é. E aí, está dando esse tratamento, né? E vai diretamente para o cemitério. Infelizmente, estamos tendo aí um número maior de mortes em São Paulo. Infelizmente, também ainda estamos subindo, né? Estamos na subida, ainda não chegamos nesse falado pico, que a gente não tem muita certeza de quando isso vai acontecer. E, na realidade, ele vai acontecer quando a gente tiver menos, mais pessoas saindo dos hospitais do que entrando. Aí que a gente vai ver que está começando a virar a curva. Por isso, é preciso a colaboração de todos. Coronel, continuando nesse assunto, são mais idosos que estão morrendo em casa? Qual é o perfil aí da pessoa que vocês acabam encontrando morrendo em casa, vítima do coronavírus, a princípio, suspeita de vítima do coronavírus? Continua como é no mundo todo, né? Acima de 60 anos, as mortes se concentram nas pessoas mais idosas pela falta da imunidade, né? Porque o vírus, ele, na realidade, ele potencializa uma comorbidade lá que a pessoa já tem, né? Por isso que as pessoas que têm diabetes, que têm doença cardíaca, que têm algum problema respiratório, tem que tomar mais cuidado ainda, porque isso potencializa e a pessoa vai à morte, não necessariamente por causa do vírus, mas por causa da potencialização da doença que já existia, né? E é importante tomar, logo de início, tomar, né? Não deixar para a última hora, mas ao mesmo tempo acompanhar, né? Os sintomas e procurar um médico se eles não passarem, né? Se for uma coisa mais contínua aí, procurar um médico, né? Para não deixar para a última hora. Mas quem morre mais em casa são os idosos, né? Por isso, a nossa preocupação com os idosos, né? Vocês que têm parentes, avós, pais, é um momento difícil, tudo, mas tem que ficar longe, tem que ficar isolado, né? Tem que ficar, de preferência, não fazer visitas, né? Eu, por exemplo, no meu caso, minha mãe mora na cidade de São Pedro, então eu nem vou visitar, né? A gente só se fala aí por WhatsApp, por Skype, para não ter contato mesmo. Que a gente, esse vírus acaba levando para as pessoas, né? Então, a gente sabe que isso é o momento, vai passar, né? E outro também, as pessoas, as mulheres grávidas, né? As mulheres grávidas também fiquem separadas, né? Procurem não sair também. E de novo, vai a orientação, só sai de casa se necessário, né? E vai com tudo certinho, né? Vai, olha, vai no mercado, já faz uma listinha, entra no mercado, Vai no mercado que você já conheça, que saiba onde e qual gôndola que está o teu alimento, pega rapidamente, sai do mercado, entrou no mercado, passe o álcool gel, sai do mercado, passe o álcool gel, né? Entrou no veículo, em casa também passe, limpe, né? Limpe as maçanetas, limpe onde pegou, né? Sempre para não transmitir. Então, de maneira geral é isso, os que estão falecendo, infelizmente, são os mais idosos, mas não está livre, né? Não estão livres as pessoas mais jovens, porque também tem falecimento aí de pessoas jovens aí, mas a grande maioria são idosos. O Coronel, da mesma maneira que toda hora as pessoas falam que os profissionais da saúde estão de linhas de frente, né? Eu acho que é igualmente, né? A corporação também da segurança pública, os profissionais da segurança pública, está também sempre na linha de frente. Como é que está o número de casos na corporação? Já teve algum óbito de algum policial militar? Já teve muitos, já pegaram o coronavírus? O senhor tem essa estatística para poder estar passando para a gente também? Bom, nós temos nas três forças policiais, na Polícia Militar, na Polícia Científica e na Polícia Civil, mais ou menos perto de 0,5% de policiais afastados. Não necessariamente com o coronavírus. Como eles estão na linha de frente, o menor sintoma nós afastamos e colocamos em observação. Temos poucos internados e eu não tenho a última atualização, né? Não tenho agora, de ontem, né? Mas até semana passada eram cinco óbitos. Três na Polícia Militar e dois na Polícia Civil. Eu não sei ainda dos números mais recentes, mas a gente tem tomado um cuidado muito grande com os policiais, né? Para que eles mesmo tomem muito cuidado, porque eles estão no dia a dia, né? Está ali na viatura, está tendo contato com as pessoas, o pessoal do ML está trabalhando, às vezes até com pessoas contaminadas, a Polícia Civil também fazendo atendimento, a investigação, fazendo ali o atendimento na delegacia. Então, existe toda uma preocupação com os policiais, assim como da saúde. A preocupação é muito grande, porque eles precisam estar aqui para proteger as pessoas. E deixava em claro também para vocês que a segurança em São Paulo está muito boa nesse aspecto. Ou seja, nós fizemos um esforço muito grande, um planejamento chamado Plano de Contingência, lá no começo, no meio de março, para enfrentar essa quarentena que estava chegando. e tem muitos policiais trabalhando, fazendo a proteção de todos esses comércios que ficam abertos e dos aplicativos. Então, hospitais, supermercados, farmácias, materiais de construção, todos esses comércios que podem ficar abertos, a polícia está muito atenta a isso. Então, temos bastante policiais nas ruas de São Paulo, não só da Polícia Militar, mas também das outras polícias. E muitas atividades que eram feitas pela polícia, elas deixaram ser feitas e estão sendo empregadas também na prevenção da nossa sociedade. Todos os indicadores diminuíram, o único indicador que, infelizmente, a gente está ali analisando mais detalhadamente, que é o de violência doméstica e as agressões que acontecem dentro de casa, porque pode haver uma subnotificação, mas existem muitos chamados, estão criando bastante, isso também eu gostaria de frisar, tem o SOS Mulher, que é por aplicativo, que pode comunicar aí, aquelas que têm medida protetiva, pode usar também a delegacia eletrônica, pelo próprio celular, fazer a queixa na delegacia eletrônica e manter contato. E vocês que tiver alguma coisa, você que está nos ouvindo aí, percebe alguma coisa no vizinho, alguma coisa, tente avisar a polícia se estiver vendo que alguma agressão está sendo feita, porque, como hoje, a violência doméstica, quase que 80%, 90% em determinados casos, acontecem dentro da própria residência, há uma dificuldade muito grande da comunicação, porque a vítima está junto com o agressor, já que estão todos em quarentena. Então, precisa um olhar melhor aí do que está sendo feito. Então, esse é um crime que está sendo mais difícil de a gente identificar o que está acontecendo, embora não tivéssemos aí um registro muito alto. Talvez agora possamos ter, porque foi aberto na delegacia eletrônica, para poder ser feito também pela delegacia eletrônica. Aliás, um grande trabalho aqui da Polícia Civil de São Paulo. Praticamente todos os crimes podem ser comunicados hoje pela delegacia eletrônica, exceto aqueles em que é preciso corpo de delito, né? Por exemplo, estupro, alguma agressão grave, que precisa fazer exame de corpo de delito, não tem jeito, tem que fazer uso aí do distrito policial. Mas a maioria pode ser feito pela própria internet. Queria deixar também uma sugestão a todos, uma orientação, na realidade, muito cuidado com os crimes eletrônicos. Não responda e-mail que você não conhece, não clique em link no celular que você não conhece. No caso de celulares e e-mails, usem aquela opção... De dupla checagem, né? Você tem lá no WhatsApp, é só entrar nas configurações e coloca lá, confirmação em duas etapas. A mesma coisa no seu e-mail, do Gmail, né? Ou qualquer outro, Hotmail, qualquer que você sempre tenha verificação em duas etapas, que além de confirmar a senha, vai mandar um código para o seu celular, lá para ver se você é mesmo aquela pessoa. Muitos, usando agora, da quarentena, falam, olha, teve um problema no seu cartão de crédito, liga para a pessoa, fala aqui, olha, liga para a central agora, porque houve um problema. Aí você liga para a central, na realidade, o seu telefone já está, principalmente o telefone fixo, ele já está capturado, aí você liga, ele pede o número de cartão, senha, você está achando que está falando com o banco e está fornecendo a senha. Então, não forneça senha nenhuma, né? A não ser que você mesmo tenha ligado, né? Se foi provocado externamente, muito cuidado. Outra coisa que eles estão falando, olha, teu cartão deu um problema e vou precisar que você... Mas destrói ele, corte no meio que eu vou mandar uma moto buscar. Isso tem acontecido, né? Eles mandam a pessoa cortar o cartão no meio, mas o chip fica numa das pontas, então o cartão acaba não sendo destruído. E eles mandam realmente o motoqueiro, como se fosse do banco, e a pessoa, inocentemente, acaba fornecendo esse cartão. Fora aqueles e-mails chamados spam, né? Os phishings, aqueles que para pegar dados, mandam para você pedindo para preencher cadastro, pedindo para você fornecer uma senha, ou alguma coisa que pegue ali os seus dados para poder fazer. Então, muito cuidado na utilização. Sempre que entrar também na internet, olhe do lado esquerdo, lá em cima, no browser, lá se tem o cadeadinho. Se não tem dúvida, mude de site. Outra coisa também, não aceite links para entrar no seu banco. Se você tem lá uma conta de determinado banco, digite na linha de comando e não aceite lá. Olha, acesse aqui, quem tem uma promoção, aí vem um link para você acessar o banco. Normalmente, esse link é falso e você vai acabar fornecendo os dados para alguém fazer alguma irregularidade, saques ou débitos na sua conta, alguma compra de cartão de créditos. Então, não faça isso. Digite na própria linha de comando o nome do banco. Então, nós, ao mesmo tempo que diminuímos os crimes físicos, os furtos, roubos, isso diminuiu grandemente, aumentaram vertiginosamente os crimes cibernéticos. Esses crimes que roubam o WhatsApp, pedem dinheiro, é um amigo seu, fala, olha, eu recebi aqui, eu estou precisando de dinheiro até as 18, faz um depósito, depois eu te dou. Então, as pessoas invadem o WhatsApp, mandam mensagens para as outras pessoas, pedindo para depositar dinheiro. Então, precisamos todos ficarmos aí um pouco atentos a essa parte, tá? E no primeiro sinal, não tenha dúvida, ligue problema mais sério, uma emergência, ligue em 90. Qualquer fato que aconteça de delito, registre pela delegacia eletrônica. Dessa forma que a polícia vai ter conhecimento, vai conseguir chegar perto de onde pode estar acontecendo esse tipo de crime e até auxiliar, tá bom? Então, essa é uma orientação geral para todos. Isso, infelizmente, é o momento que a gente vive e tem os aproveitadores. Vamos ficar espertos. Nesses meses de quarentena, ainda há registros aí de bales funks, né? Nas periferias e tal, aglomerações. O que está sendo feito para evitar essas aglomerações que podem ser grandes vetores de transmissão do coronavírus? É, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque isso depende muito da conscientização das pessoas, né? A gente percebe que em algumas comunidades, alguns municípios até do entorno, né? Aqui da cidade, na grande São Paulo, eles estão se portando como se não tivesse vírus. Isso é muito ruim porque isso vai permitir uma propagação muito rápida, né? Porque qual que é a grande diferença desse vírus para os outros? A grande facilidade de propagação. Ele passa muito rápido de uma pessoa para outra pessoa. Então, os bailes funks. A polícia tem um trabalho muito forte contra essa desordem urbana, né? E não é o baile, não é o funk, é a desordem que é um problema. Não tem problema fazer um show na rua, desde que seja autorizado, num lugar adequado, que não incomode as pessoas, com som de um nível que não atrapalha os outros, né? Numa praça, numa quadra, né? Então, não há problema. Até num estacionamento, não há problema. Desde que autorizado se pense também nas outras pessoas, já que o meu direito, ele termina no começo do outro. Mas, infelizmente, nas comunidades surgiram, né? Surgiu aí há muito tempo essa nova modalidade aí de show que eles acabam fazendo. Isso perde o controle, começa a entrar drogas e aí começam a ter agressões, até esse uso, esse consumo de droga. Desculpa, bebida para menores. E aí acaba virando pancadão. É isso que é o pancadão, é a desordem com o crime. E a polícia tem evitado assim, sempre que possível. Qual que é o procedimento? A polícia monitora, junto com as prefeituras, no caso de São Paulo, aqui junto com a prefeitura, com a guarda civil, identifica onde acontecem os pancadões e manda a viatura antecipadamente para que eles não aconteçam. Porque o pancadão, ele não é uma emergência policial. Mas a gente evita para que não chegue no crime. Então, vai uma viatura, duas, não deixa formar. Só que como ele é muito dinâmico, você protege numa rua, há quatro, cinco quadras dentro da própria comunidade, eles começam em outra rua. Então, fica difícil, às vezes, você evitar todos. Nós evitávamos, antes da quarentena, cerca de, próximo de 200, 250. Hoje, está se evitando uns 300, mas acontece, e aí não há um número muito apurado, mas cerca de 50, ainda aí, ou um pouco mais, por final de semana. Então, está acontecendo, infelizmente, nas comunidades, sem nenhuma proteção, do mesmo jeito, as pessoas se aglomerando, bebendo, muitas vezes, partilhando até o copo, garrafa. Então, isso é muito ruim nesse momento de... A contaminação pode acontecer muito forte nesses momentos, né? Então, o que a gente pede mesmo é que quem mora nas comunidades, que oriente, que conversem, os líderes comunitários, que conversem dentro das suas comunidades, porque, infelizmente, não dá para evitar todos. Aqueles que nós tomamos conhecimento, a forma de atuação é por antecipação. Depois que ele está formado, depois que tem 300, 400, mil pessoas, a polícia não vai fazer a intervenção. Por quê? Porque uma intervenção, ela vai causar mais trauma, ou seja, pessoas feridas, porque não tem jeito. Quando você vai fazer a intervenção no início, está todo mundo sóbrio, está todo mundo tranquilo, obedece a polícia, acaba não acontecendo. Quando você vai fazer uma intervenção, já tem mil, que já está lá, com o uso de drogas, com o uso de álcool excessivamente, e já tem o crime acontecendo, as pessoas estão alteradas, há o confronto, as pessoas reagem à ação policial, e a polícia acaba usando aqueles armamentos não letais, que é o caso da bomba de lacrimogênio, bomba de efeito moral, e, num caso mais grave, de tentativa de agressão aos policiais, a bola de borracha, que é o elastômero. Então, a polícia evita isso. A polícia não vai interferir. Quando que ela interfere? Quando naquele pancadão tem lá uma pessoa que está machucada, que precisa ser socorrida, que precisa ir para um hospital, aí, nesse momento, a polícia acaba fazendo a intervenção nesse pancadão. Mas, normalmente, não é o que acontece. Nós tentamos evitar, não dando para evitar, a gente faz a proteção só do entorno. Porque, infelizmente, numa parte desses pancadões, as pessoas saem durante a madrugada para roubar algum veículo ou moto para levar para dentro daquele pancadão e brincar lá com esse carro roubado, essa moto até destruir os veículos. Então, é o que a gente chama de crimes correlatos, no entorno do pancadão. Por isso que a polícia fica no entorno. E também faz a proteção na madrugada, às 5, 6 horas da manhã, quando o pancadão está acabando, também saem pessoas alteradas e saem praticando delitos, roubos a transeuntes em ponto de ônibus. Então, a polícia faz uma proteção, tenta, no máximo, proteger as pessoas que estão ali, por onde essas pessoas estão dispersando, depois do pancadão. Então, o pancadão é um problema sério, não é um problema só de polícia, isso precisa ser trabalhado com prefeitura, com área social, com área de saúde, com conscientização, com as lideranças comunitárias, porque não é só o problema da bagunça. Infelizmente, muitas pessoas são agredidas, meninas, infelizmente, são molestadas dentro desses shows, e às vezes nem sabem quem foi, porque dão aquela bebida, que é o Boa Noite Cinderela, e elas acabam sendo molestadas. Às vezes não sabem nem por quem, nem por quantas pessoas. Então, tem muitos problemas dentro desses pancadões. Infelizmente, voltando à questão da nossa pergunta, não dá para como evitar todos eles. A gente evita aí perto de quase 300, agora, por final de semana, mas alguns acabam acontecendo, porque é muito dinâmico, pelas redes sociais mudam de local muito rapidamente. Então, a gente pede aí muita conscientização das pessoas, principalmente aqueles que moram nas comunidades, e muitos deles são ouvidos na própria comunidade, e isso é que tem que ajudar também o poder público a evitar esse tipo de desônia. Gostaria de agradecer a presença do Coronel Álvaro Camilo, que é secretário-executivo aqui da Polícia Militar de São Paulo. Muito obrigado, Coronel, pelos esclarecimentos. Obrigado, o senhor falou aí de várias questões que são importantes nessa época de quarentena. Muito obrigado, e até uma próxima entrevista com o senhor. Muito obrigada, Coronel. Tenha um bom dia. Bom dia, eu que agradeço, e fica aí a mensagem para todos vocês. Um abraço aqui do nosso General Campos, que é o secretário de Segurança Pública, e a nossa sugestão é se cuidem e fiquem em casa. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado pelo conselho. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Ernesto Marcellani Neto, que é superintendente da Prodesp, Poupa Tempo. Ele nos fala aí sobre o governo de São Paulo, que lançou em um aplicativo que chama Poupa Tempo Digital. Bom dia, Ernesto. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês e podendo falar um pouquinho sobre essa nossa nova solução, que é o Poupa Tempo Digital, que vem, sem dúvida, para facilitar a vida de muitos cidadãos. É, o Ernesto, para quem está nos assistindo não sabe, né? A Prodesp, ela é uma empresa de tecnologia do governo de São Paulo. E nessa última quarta-feira, na coletiva do governador João Doria, né? Ele apresentou para nós o Poupa Tempo Digital, né? Você poderia falar para a gente quais os serviços que eles estão, que vai fornecer agora para a população? Você vai ter muito mais qualidade e eficiência comparado com o Poupa Tempo Presencial? Olha, é bem essa linha que a gente vem trabalhando aqui, né? A Prodesp recebeu aí no começo dessa gestão a missão de tratar a digitalização dos serviços públicos, né? De digitalizar o Estado de São Paulo. Nós fizemos isso em relação ao São Paulo Sem Papel, que acaba com o trâmite de processos, cria os processos digitais, né? Sim. Acaba com os processos em papel. E agora a gente entra nos serviços públicos que estão relacionados ao Poupa Tempo. O Poupa Tempo, pelo sexto ano consecutivo, foi eleito pelo Datafolha como o melhor serviço público. Isso porque ele não tem burocracia, ele é fácil, ele é rápido, ele resolve o problema das pessoas. E isso tudo são premissas que nós buscamos trazer para dentro do aplicativo que é o Poupa Tempo Digital, né? Com uma vantagem ainda maior que é estar disponível sete dias na semana, 24 horas por dia, em qualquer lugar em que um celular tenha sinal de internet. Então, portanto, do sofá de casa, o cidadão vai poder demandar e realizar os serviços que o Poupa Tempo oferece. Agora, Ernesto... O aplicativo é lançado... Oi, desculpa. Desculpa interromper. Desculpa interromper. O pessoal em casa quer saber quais são os serviços que vai poder fazer pelo Poupa Tempo. Eu estou em casa. Que serviço o Poupa Tempo vai atender agora de forma digital, né? Explica para a gente. Por exemplo, a renovação da CNH, a segunda via de CNH, todos os serviços relacionados ao DETRAN. A gente tem também serviços para a Secretaria da Educação, matrícula, rematrícula, boletim escolar, né? A gente também tem serviços relacionados à Secretaria de Transportes, CPTM, situação do metrô, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a entrada do seguro-desemprego, carteira de trabalho digital, enfim, também as empresas públicas, né? A CDHU, quem é mutuário da CDHU através desse aplicativo vai poder renegociar suas contas, emitir segunda via de boleto, solicitar transferência de titularidade e também da Sabesp. Então, a gente buscou trazer para o mundo digital tudo aquilo que o Poupa Tempo representa nos postos físicos e oferecer esses serviços para a população. Ele é lançado com mais de 60 serviços públicos e deve, ao longo dos próximos meses, ter um incremento de outros serviços. Portanto, toda semana ou a cada 15 dias vai ter novidades aí dentro dos serviços, do hall de serviços oferecidos por esse aplicativo. O Poupa Tempo Digital, ele tem algum serviço exclusivo que o Poupa Tempo Presencial não oferecia e agora vocês estão oferecendo? Olha, nós temos mais de 70 unidades de Poupa Tempo Presencial, são 76, né? E não é uniformizado, então, em algumas unidades você tem alguns serviços que não tem em outras, né? Não só aqueles serviços municipais, né? Mas também alguns serviços estaduais. A vantagem é que para o Poupa Tempo Digital todos os serviços serão integrados. Então, portanto, vai haver uma padronização, óbvio que por cima, por aqueles serviços que são oferecidos em todas as 76 unidades. Que outros serviços estão sendo oferecidos pelo Poupa Tempo Digital, né? A Lília perguntou sobre os exclusivos e tal. Você começou a falar aí de alguns, mas vamos destacar esses serviços, o que o pessoal em casa vai poder fazer, enfim. Que mais que a gente tem, além dos que você já falou? Por exemplo, a gente tem aqui atestado de antecedentes criminais, né? Que é um atestado lá pelo IRGD. Você tem a consulta de concluinte pela Secretaria de Educação. Esse Poupa Tempo Digital já oferece serviços de algumas prefeituras, né? E isso a gente deve incrementar ao longo desse ano, né? A segunda via da Sabesp, o acordo da CDHU, a qualidade do ar, que é um serviço da CETESB, o cadastro de vagas de emprego também já está disponível por ali pelo novo aplicativo, né? A CNH definitiva para aquelas pessoas que vão ter, que tem a CNH provisória já solicitar a definitiva, consulta de multas, consulta de pontos, isso relacionado ao DETRAN, um serviço que deve entrar já essa semana ainda, né? É a indicação de condutor para multas do DETRAN, acompanhamento da segunda via da CNH, acompanhamento da segunda via do RG, são vários serviços, são mais de 60 e posso passar para vocês aqui um a um para que vocês possam aí ao longo do jornal trabalhar essas informações também. Olha, eu estou olhando aqui, desculpa, não pode continuar, não pode continuar. Estou olhando aqui, poupar tempo digital permite emitir documentos online em São Paulo. Você falou aí da via definitiva da carteira, da carta de habilitação, mais o que mesmo? Você tem a segunda via, você pode emitir a definitiva e também solicitar a segunda via, além da renovação da CNH. É importante destacar que nesse momento a renovação, ela existe, o serviço já existe no aplicativo, mas ela não é necessária porque a CNH, o prazo de validade foi suspenso enquanto durar a pandemia. Então, nenhuma CNH vence a partir de 19 de fevereiro enquanto durar a pandemia. Mas são serviços que já estão lá, consulta de multas, consulta de pontos, a consulta de licenciamento do veículo, o documento do veículo, pesquisa de débito de veículos, enfim, todos os serviços aí do Detran. Também temos a consulta do IPVA, por parte aí da Secretaria da Fazenda. São vários serviços que estão disponíveis. Eu convido a vocês e todos os que estão nos assistindo para baixar o aplicativo e conhecer melhor essas soluções, essa ferramenta toda que vem possibilitar a gente, que eu acho que vai ser o grande ganho dessa solução, é ter milhões de poupa-tempos, porque cada smartphone poderá ter na palma da mão aí com o seu proprietário ser um poupa-tempo. Então, são milhões de poupa-tempos espalhados pelo Estado agora com essa possibilidade do poupa-tempo digital. E Ernesto, durante a semana inteira aqui no jornal, a gente está falando muito sobre proteção de dados, por causa do isolamento social. Hoje, todos nós estamos 100% dependentes do uso da tecnologia. Como que ficará essa questão do uso de dados nosso pela internet no poupa-tempo? Vocês têm algum sistema, alguma programação que protege isso? Não, sem dúvida alguma, a gente já se preparou, a LGPD entraria em vigor agora, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, entraria em vigor agora em agosto, mas ela foi prorrogada, mas todas as nossas aplicações já atendem a LGPD, já atendem a lei de transparência, enfim, a gente está super compliance, como se diz, em relação a esses quesitos e todas as informações do cidadão são protegidas com toda a segurança possível. A Prodesp, por ser uma empresa de tecnologia e está muito empenhada nessas questões de segurança, tem isso como premissa e como grande preocupação. Eu estou olhando aqui, eu estava olhando aqui, Ernesto, estou olhando aqui na internet, uma coisa que me chamou a atenção, você já falou sobre isso, mas eu acho importante a gente destacar nesse momento de pandemia que muitas pessoas estão ficando desempregadas, parece que vai liberar o seguro-desemprego, qual que é o trâmite para a pessoa liberar o seguro-desemprego online, tem que digitalizar documento, o que tem que ser feito? Essa é uma aplicação do governo federal, direto lá do Ministério do Trabalho, e a gente faz através do nosso aplicativo toda essa integração com as demandas que são feitas. Então, quando o cidadão baixar o aplicativo e selecionar essa opção, ele já vai ser direcionado para o sistema federal, que é de fato por onde se dá entrada a todas essas informações para solicitar o seguro-desemprego. Procon, vocês têm uma parceria? Procon, eu sei que tem Procon Digital, eu até fiz uma reclamação esses dias no Procon Digital, deu super certo, fui super bem atendido, aliás, destacar isso, se tiver uma reclamação para fazer no Procon Digital, o serviço deles é impecável, impecável. Vocês têm alguma relação com o Procon ou ainda não? Em unidades físicas, a gente já tem relação com o Procon, a gente tem tratado com o Procon e com certeza tem interesse que esses serviços do Procon também venham para o Poupa Tempo Digital. Como eu disse, a gente não consegue, e até por conta desse período de pandemia, foi um grande esforço da Prodesp para que a gente conseguisse lançar o maior número possível de serviços. Nós lançamos com 60, mas isso não impede que a gente inclua outros e o Procon, sem dúvida nenhuma, é um serviço que faz todo sentido estar junto. A razão do desenho dessa nova aplicação, desse aplicativo, do Poupa Tempo Digital, é fazer com que o cidadão encontre num único lugar todos os serviços, as possibilidades de atendimento digital do Estado de São Paulo. Então, sem dúvida alguma, o Procon é um órgão super importante que tem tido um papel muito relevante nesses momentos de enfrentamento ao Covid-19 e que em breve a gente vai fazer todo o esforço para que seja disponível também no Poupa Tempo Digital. Ernesto, vamos ver uma visão futurista. Passando a pandemia, esse novo aplicativo com certeza vai ser um sucesso, já está sendo. Como que vai ficar os Procons presenciais? Vocês querem, a ideia de vocês é continuar a manter os todos ou diminuir o número de unidades? Qual é o objetivo de vocês? Olha, essa é uma estratégia do Procon. Em relação ao Poupa Tempo, a gente não pretende que nenhuma unidade seja fechada, pelo contrário, a gente está com os trabalhos suspensos nesse momento mas assim que essa situação toda melhorar e passar e se Deus quiser vai passar logo a gente deve retomar esses trabalhos e continuar ofertando os serviços que eram ofertados. Agora, eu não tenho dúvida que com a possibilidade de realizar esse serviço sem sair de casa através desse aplicativo a gente abre um novo leque de atendimento gerando muito mais conforto, muito mais comodidade para o cidadão. Hoje o Poupa Tempo, como eu já disse, foi pelo sexto ano consecutivo reconhecido como o melhor serviço público e com essa versão digital agora acho que a gente vai ter sucesso ainda mais. O modelo do Poupa Tempo é um modelo disruptivo lá do final da década de 90 e agora a gente acredita que é uma nova era, uma nova etapa, mas sem deixar de atender presencialmente aqueles cidadãos que tiverem demanda. Pode ir lá, Lila, pode ir lá. Não, eu queria saber, esses dois dias, quase três dias de funcionamento já, vocês têm algum serviço que já foram, já está em destaque por ser mais procurado e usado dentro do aplicativo? Olha, eu confesso que eu não tenho essa estatística ainda, a gente tem estatísticas de downloads que tem sido muito bacana, até a gente deve ter uma atualização já já desse volume e a gente acredita que com o apoio de vocês, com o apoio da imprensa, que agora fazendo essa divulgação, prestando esse serviço à sociedade, eu tenho certeza que esse volume vai aumentar e acredito que os serviços que serão demandados no aplicativo devem seguir a proporção daquilo que era solicitado de forma presencial. Então, acho que a gente mantém um pouco a característica da divisão do serviço. Mas, mais uma vez, destacando, sem querer ser repetitivo, mas sendo, com muito mais comodidade e podendo fazer do sofá de casa. Uma coisa que me chamou a atenção, você falou na sua penúltima fala de digitalização, disrupção, esse tipo de coisa assim, me lembrou um pouco, eu estava lembrando aqui de serviços digitais, serviços públicos digitais, alguns países europeus aí, tipo lá, o pessoal cita muito o exemplo da história. A gente está, a pandemia, muita gente está falando que a pandemia vai evoluir em semanas, a gente vai evoluir anos em muitos setores, da economia, de serviços públicos, como o de vocês e tal. A gente avançou em relação a essa questão da diminuição da burocracia, da digitalização dos serviços, menos papel, a gente pode, o que a gente pode falar aí, que a gente teve aí de avanço rumo à digitalização dos serviços e à desburocratização com esse poupatempo digital? Olha, a Estônia é um dos benchmarks que a gente foi consultar para propor isso, e a gente tem aqui junto com, a Prodesp está dentro da Secretaria de Governo, e junto com a Secretaria de Governo a gente tem uma série de iniciativas para diminuir a burocracia, para ser disruptivo e, além de tudo, ser mais eficiente na oferta desses serviços e atender melhor a população. Acho que o São Paulo Sem Papel, que acabou, de fato, com o processo físico, da tramitação de processos físicos entre os órgãos vem nesse sentido, o Poupatempo Digital vem nesse sentido, o Poupatempo Digital ele usa uma solução que se chama Login SP, hoje o cidadão que demanda serviços no Estado, cada órgão ele tem um login e uma senha, então o Login SP vem integrar isso com um único login com uma única senha, ele vai poder acessar os mais variados serviços públicos, os mais variados portais e sites de oferta de serviços públicos. A burocracia, ela é uma questão que é extremamente combatida dentro do Poupatempo, acho que o Poupatempo é o grande símbolo de desburocratização, de facilitar, de respeitar o cidadão, atende com hora marcada, enfim, acho que esse é o caminho e esse padrão que tanto se fala, o padrão Poupatempo deve ser transferido para o mundo digital e também para todos os outros serviços públicos. A Prodesp tem um esforço aqui, acho que vem capitaneando isso por determinação até da Secretaria de Governo, a gente tem um esforço de aprimorar as múltiplas frentes de experiência que o cidadão tem em relação ao Estado, tanto o cidadão quanto as empresas. Porque hoje é claro que quando a gente vai para o mundo privado, quando a gente vai usar aplicações privadas, Facebook, WhatsApp, que é dia a dia, as redes sociais que está todo mundo muito acostumado, mas também portais e aplicativos privados, a gente tem uma experiência muito melhor do que quando a gente usa a maioria dos aplicativos do governo, de governos em geral, não estou falando especificamente de São Paulo. Então, a Prodesp trabalha muito para que essa diferença diminua, então nós queremos mudar de fato a experiência que o usuário tem a utilizar os portais e os serviços públicos, muito focado em user experience, saber qual é essa experiência de usuário e como a gente faz com que isso seja mais amigável. Então, se você baixar o aplicativo, você vai ver que é muito fácil navegar, é muito intuitivo até, eu diria, e acho que esse é o caminho, a gente se aproximar daquilo que o mercado privado já faz e já faz melhor do que a gente. Nós estamos aqui num planejamento de curto, médio e longo prazo com ações específicas para fazer com que essa diferença diminua e seja sensível para o cidadão que é quem no limite vai estar utilizando esses serviços. Pois é, você falou em outros serviços que vocês estão estudando, eu quero que vocês adiantem aqui para a gente, que outros serviços a gente vai ter no futuro próximo oferecidos para reduzir essa burocracia, dá para adiantar alguns para a gente? Olha, a gente quer ser o marketplace de serviço público, mantendo o padrão poupa-tempo, então a gente aqui, eu já citei algumas secretarias e algumas empresas públicas, a Sabesp, a CDHU, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Educação, Secretaria de Transporte, acho que o esforço é a gente chegar nas outras secretarias, junta comercial, ter um trabalho muito próximo com eles, para que a gente consiga transmitir ou mudar a forma de experiência que o cidadão tem em relação ao relacionamento com o Estado, especificamente alguns serviços, a gente tem vários serviços que já estão no nosso radar, eu poderia depois listar para você todos, mas a nossa meta é até o final dessa gestão, a gente ter mais de 220 serviços inclusos nesses apps, nesses aplicativos e também disponíveis em portal, em todos os outros canais que o Estado disponibiliza. e com uma característica que eu acho que é super importante, estar centralizado num único lugar, então acho que isso é que vai fazer com que a gente tenha ganhos e que a percepção do cidadão seja melhor em relação à oferta desse serviço, porque muitos dos serviços que o Poupa Tempo oferece, outros órgãos também oferecem, são serviços de outros órgãos, o Poupa Tempo reúne tudo num lugar só e é exatamente esse o espírito que a gente está levando para o Poupa Tempo digital. Tá certo, eu gostaria de agradecer o Ernesto Marcellani, que é Neto, que é superintendente da Prodesp, empresa que trabalha intensamente para ampliar o leque de opções do Poupa Tempo. Muito obrigado e vamos ressaltar, para acessar o Poupa Tempo digital, é só ir lá na loja do Google, no iOS e tal, no Play do Google e digitar Poupa Tempo digital e aí vai aparecer, você já baixa qualquer coisa, é só digitar no Google também na internet. Não é isso, Ernesto? Exatamente isso, a gente está já disponível no Play Store e também no Apple Store, é só ir lá baixar o aplicativo, não tem custo nenhum baixar o aplicativo e você já vai ter acesso a esses mais de 60 serviços que hoje já estão disponíveis. Tem também aqui Luciano www.poupatempo.sp.gov.br Esse é o serviço já aqui pela internet aqui, né? Agora a novidade é esse aplicativo aí que a gente está... O aplicativo digital, isso. Tá certo, Ernesto, muito obrigado, até a próxima entrevista, espero que você volte aqui com mais serviços aí, inclusão de novos serviços no Poupa Tempo Digital. Com certeza, a gente está à disposição, muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui conversar com vocês. Prazer é nosso. Bem, pessoal, continuando aqui, a cidade de Americana recebeu esta semana 2 mil testes rápidos para a detecção do novo coronavírus enviados pelo Ministério da Saúde. Para este mês, ainda é esperada a chegada de mais de 3 mil testes e essas remessas foram direcionadas para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, referência para o atendimento de casos da Covid-19. Esses testes rápidos só serão feitos em pacientes que apresentem sintomas graves da doença, profissionais de saúde e de segurança. O material foi comprado com os recursos que foram encaminhados do governo estadual para o combate à pandemia. Até o momento, a cidade registra 53 casos confirmados de 3 mortes. Eles também divulgaram que há 34 pessoas, 34 pessoas estão sendo recuperadas e outros 300 casos em investigação. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alespe conversa agora com a Sibeli Regis Vacchiano, que é diretora comercial de Planejamento Mulheres do Varejo. Ela nos fala sobre vagas no varejo em uma plataforma de empregos que foi lançada oficialmente 1º de maio. Lilian, a notícia é muito boa, tem vaga de emprego. Vaga de emprego. Eu acho que hoje é a melhor notícia que nós vamos ter hoje no Jornal da Rede Alespe, é vaga de emprego. Bom dia, Sibeli, tudo bem? Obrigada por ter aceito o convite para participar do nosso jornal. Seja bem-vinda, Sibeli. Bom dia, Lilian. Bom dia, Luciano. Tudo bem? Tudo bem, Sibeli. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de comentar sobre essa grande frente. A gente vai querer saber tudo de vaga de emprego. Se prepara, tá? Sibeli, pelo que a gente estava olhando aqui, lendo a sua pauta no dia 1º de maio, foi inaugurada a plataforma de empresas que se chama Vagas no Varejo. Você poderia falar um pouco de onde surgiu essa ideia e sobre essa plataforma? Claro, com certeza, Lilian. Na verdade, a ideia surgiu de algumas associações, começando pela Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Farmácias, a Abraf, que é a Associação Brasileira de Prevenção e Perdas, e a Abras, Associação Brasileira de Supermercado, junto com o Grupo Mulheres do Varejo, que é ao qual nós pertencemos. E essa união dessas associações veio para que a gente conseguisse conectar todas essas pessoas que estão buscando recolocação num momento tão único que nós estamos vivendo, com as vagas do mercado do varejo alimentar e o varejo de fármacos, que são dois mercados que continuam ainda abertos e ainda aquecidos e ainda contratando. Então, hoje, dentro desse aplicativo, nós temos cerca de 4 mil vagas e já temos mais de 40 mil candidatos cadastrados. Então, em 15 dias, a gente recebeu o apoio de grandes empresas e em 15 dias esse aplicativo foi colocado no ar. 4 mil vagas é muita coisa, ainda mais nesse momento. Estou olhando aqui o site www.vagasvarejos.com.br. São 4 mil vagas no varejo, principalmente em que setores, Sibélia? Isso. Só, Luciana, para complementar, o site é vagasnovarejo.com.br. Então, eu falei errado. Vagasnovarejo.com.br. Isso. Vagasnovarejo.com.br. E só para esclarecer, as empresas que quiserem cadastrar as suas vagas, elas entram pelo site vagasnovarejo.com.br e os candidatos que quiserem se cadastrar para vagas, eles precisam baixar o aplicativo Vagas no Varejo e se cadastram pelo aplicativo. E aí, quais são as vagas que a gente tem lá dentro disponíveis? Existem vagas operacionais de uma maneira geral, vagas para loja, então a gente tem desde operador de caixa, auxiliar de loja, estoquista, promotor, assim como vagas para administrativo, então analista de marketing, assistente comercial, então são muitas vagas em diversas áreas dentro do varejo, tanto em áreas operacionais quanto de média liderança. E qualquer pessoa pode se cadastrar ou somente os desempregados? Qualquer pessoa pode se cadastrar, quem está desempregado, quem está buscando uma outra oportunidade, quem quer mudar de setor, e o convite não é só para os varejistas colocarem as vagas dentro do site, mas também para as indústrias estarem cadastrando vagas com a gente dentro do site, para que a gente possa aumentar esse número de vagas, porque afinal a gente já tem lá 40 mil candidatos para 4 mil vagas, a gente precisa aumentar esse número de vagas, a gente tem feito um esforço enorme todos os dias ligando para as empresas para que elas cadastrem as suas vagas lá dentro. Então, por exemplo, a indústria de bens de consumo, ela tem os promotores que atendem o varejo e existem muitas vagas de promotores abertas junto à indústria. Então, a gente poderia concentrar essas vagas dentro desse site e esse é um apelo que a gente traz para as indústrias também. A minha dúvida é que eu estou vendo que o setor representa 19,24% do PIB do país, ou seja, um quinto do PIB do país. Quais são aí as principais redes que estão contratando nessa época? Essas vagas principalmente estão para que rede de varejo. Então, o varejo é muito pulverizado no Brasil. A gente não tem uma grande concentração como acontece em outros países do mundo. Então, nós temos grandes redes no Brasil que estão presentes no Brasil inteiro como Grupo Big, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, mas nós temos redes regionais que são muito fortes nas suas regiões como Condor Mufato no Paraná, como Dalbeng que fica aqui no interior de São Paulo e em Campinas. Então, nós temos redes que estão espalhadas pelo Brasil, redes de farmácias, a Drogaria São Paulo, Raia, Drogazil, enfim, nós temos redes que são nacionais, mas nós temos muitas redes que são locais. Então, a gente tem uma concentração grande nas grandes redes, mas dentro dessas 4 mil vagas nós temos muitas vagas que foram trazidas pelas redes locais. A gente tem a Drogas Mil lá do Rio de Janeiro que está aportando uma quantidade enorme de vagas junto com a gente e muitos varejos regionais contribuindo também. Então, eu acho que é um momento de mercado onde nós temos que ser colaborativos independente do nosso tamanho. Tem rede que colocou uma vaga, tem rede que colocou nove vagas, tem rede que colocou mil vagas. Então, não importa o tamanho da rede ou o tamanho da indústria, a gente precisa concentrar essas vagas para dar oportunidade para essas pessoas que estão buscando essa recolocação e a gente não deixar a economia do Brasil parar. Deixa eu te perguntar como é que são feitas as entrevistas? É online? Como que está funcionando isso? Porque hoje é tudo diferente, né? Nós estamos nesse momento que não pode sair de casa. Como é que é feita as entrevistas, então? A maioria das empresas está optando pelas entrevistas online, né? A gente tem o exemplo aí do grupo Unigrupo, né? O Rondelli, por exemplo, no Nordeste, que é liderado pela Vanessa Sandrini, tem feito essas entrevistas online para preservar a saúde, né? A segurança de ambos, tanto do candidato quanto do recrutador, né? A gente entrou num mundo digital, a gente acelerou isso através do Covid e acredito que é um caminho sem volta, Lilian. O varejo em si, né? O administrativo, a área administrativa do varejo não era uma área que tinha o hábito de fazer home office e o Covid veio e transformou isso muito rapidamente. Grandes varejistas chegaram da noite para o dia a colocar 2.500 postos de trabalho home office em uma semana. Então, foi uma mudança de cultura e uma mudança tecnológica muito rápida, muito acelerada. As empresas que quiserem cadastrar vagas, como que elas fazem? Procuram vocês, entram no site, tem um espaço lá no site para cadastrar vaga, como que funciona? É super simples, super intuitivo. Entra no site vagasnovarejo.com.br, tem uma área de acesso para cadastro de vagas, tem um vídeo na primeira página que explica o passo a passo para você obter a senha e conseguir subir as suas vagas e é muito simples. E você gerencia essa vaga, assim como você sobe a vaga, você também descadastra a vaga assim que ela é preenchida. Então, é muito simples, muito intuitivo. Qualquer pessoa, você já falou, pode fazer o cadastro, baixar o aplicativo pelo celular e fazer o cadastro também pelo celular, não é isso? Isso, o cadastro do candidato é somente pelo celular. Como hoje todo mundo utiliza mobile, então a decisão foi por ter o cadastro do candidato pelo celular. Então, ele baixa o aplicativo é muito simples, também bastante intuitivo e ele faz o cadastro dele pelo celular e as empresas fazem o cadastro pelo site. E, Osibeli, na sua visão de mulher empreendedora, de diretora comercial, você acha mesmo que o home officer hoje está chegando para ficar? Você acredita que mesmo depois após essa pandemia uma grande porcentagem dessa situação home officer permanecerá dessa maneira? Não vão voltar mais como era antes? Eu acredito que sim, Lilian, porque, na verdade, a gente está redescobrindo o home office. O que a gente está vivendo nesse momento em termos de home office não é uma situação normal de home office, porque a gente tem os filhos em casa, a gente tem uma situação de isolamento social que traz uma pressão psicológica que é diferente da rotina do dia a dia e a gente tem a falta das pessoas que nos auxiliam no dia a dia. Então, as tarefas, principalmente para a mulher, ela se acumula. Então, você tem um home office que ele é sobreposto por outras atividades do dia a dia. Então, você concilia a agenda de trabalho com a atividade dos filhos, com as atividades de casa, distribuindo essas atividades com os companheiros quando isso é possível ou quando existe essa colaboração, companheiros ou companheiras. Então, o que a gente está vivendo hoje de home office não é a estrutura de home office que a gente vai vivenciar quando tudo isso passar. Mas eu acredito que a gente está passando por um grande aprendizado em termos de redução de custos, por exemplo, para as empresas com toda certeza, em termos de produtividade, em termos de aprendizado de como trabalhar à distância, liderar as equipes a partir de meios digitais e eu tenho certeza que uma boa parte das empresas, algumas já faziam isso, a indústria principalmente já tinha esse modelo de home office bastante avançado, muitas indústrias já não tinham mais cadeiras para as pessoas, não tinham mais mesas específicas. Então, eu tinha num escritório 300 pessoas trabalhando, mas só tinha 100 mesas disponíveis, então as pessoas tinham que se revezar em home office para poder utilizar as áreas disponíveis da empresa, então a indústria já estava muito avançada nisso, não era uma verdade para o varejo. Então, acho que a gente quebrou esse pré-conceito, digamos assim, e acho que é um caminho sem volta para as áreas onde é possível atuar em home office, mas não acho que vai ser 100%, acho que vai ser uma parte um pouco mais flexível no dia a dia do varejo. Pois é, para as áreas de home office, falando um pouco dessa questão, esses trabalhos geralmente são presenciais e acredito que a prioridade deva ser a pessoa estar aí na cidade ou na região onde a rede varejista esteja oferecendo esse trabalho. Essa é uma pergunta. Uma outra pergunta, tem trabalho home office também nessas 4 mil vagas de varejo? Então, o aplicativo tem uma grande vantagem porque ele tem geolocalização. Então, você ativa a tua geolocalização, quando você vai se candidatar, ele já traz aquelas vagas que são as vagas que estão mais próximas a você. Então, isso facilita também porque a gente sabe que as 4 mil vagas estão espalhadas no Brasil inteiro. Então, já a localização facilita para você ter acesso às vagas que estão mais próximas a você. Desculpa, Luciano, repete a sua última pergunta, por favor. Eu falei do home office, dessas 4 mil vagas. Se tem vaga de home office também? As vagas que são administrativas nesse momento, elas estão home office. As vagas de varejo administrativas, a grande maioria está home office. Com algumas intervenções pessoais, algumas vezes a gente precisa ir até o escritório, mas de forma controlada, poucas pessoas para alguma intervenção específica, com todos os cuidados e equipamentos necessários para a proteção, mas sim, existem vagas que vão ser, inclusive, um desafio porque a integração vai ser home office, o treinamento vai ser home office, então tudo isso traz um aprendizado muito grande, não só para o varejo, mas para todas as áreas. Eu tenho vários conhecidos que estão sendo contratados nesse momento por empresas e 100% do recrutamento, da integração e das reuniões de trabalho foram online. Eles ainda não tiveram nenhum contato pessoal com as pessoas com as quais eles irão trabalhar no futuro, ou já estão trabalhando. Está certo, eu gostaria de agradecer então a Sibeli Regis Vaquiano, que é diretora comercial de planejamento do Mulheres no Varejo. Você que está assistindo a essa entrevista quer se candidatar a uma vaga, são 4 mil vagas no varejo, 4 mil vagas. O site é vagasnovarejo.com.br vagasnovarejo.com.br Muito obrigado pela entrevista, Sibeli. Obrigada, Sibeli. Tenha um bom dia. Pois é, gente. A gente agora tem aqui o Sérgio Sassos de Oliveira Filho, que é fisioterapeuta. O Sérgio mora em Moro Varese, na Lombardia, a região mais afetada da Itália com o coronavírus. Ele está na Lombardia tem 15 anos e ele falou com a gente, falou com o Jornal da Rede Alespe sobre essa situação lá na Itália. Na Itália, a gente sabe que está aí, né, Lilian? Muito afetada pela pandemia, não é isso? É, mas eu estava lendo hoje no jornal que o governo já está pensando em reabrir algumas coisas, né? Porque o pico da epidemia lá já aconteceu, né? Já aconteceu. Agora eles estão voltando, né? Voltando. Espero que volte. A Itália, que é um país belíssimo, turístico, né? Sempre andou da frente da gente, né? É, um pouco, né? Então, vamos acompanhar. A gente tem essa entrevista aí, pessoal, dele. Ah, a gente vai falar com ele pelo Skype. Pelo Skype. Ah. Sérgio, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. E vocês? Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Obrigado por ter aceito aí nosso convite para participar aqui do Jornal da Rede Alespe, Sérgio. O prazer é meu. Ô, Sérgio, qual é o momento hoje que a Itália está vivendo e a sua região na pandemia? Olha, a Itália, no começo, né, quando começou em fevereiro, ela passou aquela negação, né? Ela não queria acreditar que o vírus tinha esse potencial destruidor, né? Então, muitas pessoas não acreditavam. Em fevereiro, todo mundo ia em discoteca, vida normal, jogo de futebol, teatro, música. A Itália é uma população muito parecida com o Brasil, né? Tem um calor humano, um povo que gosta de comer junto, gosta de falar muito. E quando começou a explodir os casos aqui, todo mundo assustou, né? Porque a gente não esperava que a coisa fosse tão feia. E, em março, a gente teve que fazer o lockdown, né? Então, a gente ficou o mês de março, o mês de abril, em lockdown. Foi muito triste, principalmente pro povo italiano, que não poder sair, ter a sua liberdade privada, mas foi a única coisa que funcionou. A gente tentou não pegar tão pesado, né? Só que daí começou a faltar lugares na UTI, né? Os meus colegas, a gente começou a ficar muito assustado como sinal de guerra em Bérgamo. Foi uma tragédia, né? Então, aqui foi muito triste. A gente sofreu demais, acho que a gente foi o país mais afetado, teve... Os números agora são 215 mil infectados e 30 mil mortes, né? Então, foi muito triste o que aconteceu. A única coisa que funcionou pra Itália e para a Espanha foi o lockdown. O Sérgio, e você, você trabalha na área da saúde aí ou não? Sim, sim, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho pro governo italiano, né? Aqui existe o serviço de assistência domiciliar e todo cidadão aqui tem um médico de família. Por exemplo, se uma senhora tem que fazer uma prótese de quadril e ela não pode ir no hospital, o sistema de saúde através do médico de família manda o fisioterapeuta à casa, né? Então, eu trabalho nessa estrutura física e também móvel que se chama RSA Aperta que é pras pessoas casa de repouso aí no Brasil, né? Então, foi uma tragédia que também as casas de repouso morreu muita, muita gente idosa o grupo de risco, né? E eu tenho contatos também no sistema de saúde no hospital, perdi dois amigos em Bérgamo. A gente sofreu demais aqui e agora o meu trabalho que antes estava colapsando agora parece que está melhorando. Na Itália o número de contágios está caindo, o número de leitos livres na UTI caiu drasticamente e o número de mortes ainda é alto mas está caindo como na Espanha também. Então, a única coisa que funcionou para nós foi o lockdown. a gente tentou outras maneiras. Agora, a gente chegou numa situação aqui que é um conflito que o Brasil já está passando aí. Dois meses de lockdown a economia não ia mais aguentar. Então, o governo teve que abrir e o dia 4 de maio, que foi segunda-feira, aqui muitas coisas já começaram a funcionar. Entendeu? o comércio alimentar já estava funcionando, agora funciona melhor ainda. As pessoas que não poderiam, era proibido sair de casa, agora podem sair para encontrar familiares de primeiro ou segundo grau, não pode sair para encontrar amigos, não pode comer na casa dos familiares porque tem que tirar a máscara, a lei mudou aqui, pode encontrar familiares com máscaras, luvas e respeitando um metro de distância, então você vai encontrar o seu avô, seu pai, sua avó, você tem que ir na casa dessa pessoa de máscara, luvas, muitas pessoas usam óculos, porque é um vírus que se transmete pelas rotículas de saliva, então pode encontrar parênteses, pode sim, mas respeitando sempre essa distância. o que não está aberto aqui ainda, o que não pode fazer, restaurante fechado, cafés, que o italiano adora café, ele está aberto, só que assim, o café fica aberto, serve o café numa bandeja do lado de fora, eu fui tentar fazer esses dias, é horrível, porque você está com a máscara, você tem que pegar o dinheiro, aí você já contaminou a mão, tem que tirar a máscara, contaminou a máscara e o café você toma no copo ali, é muito triste, tem que ficar, tem que evitar aglomerações, então tem que sempre uma pessoa, um metro, um metro e meio, dois metros da outra, a vida está tentando voltar, mas está difícil, restaurante só entrega domicílio, ainda não voltou não. Sérgio, você tem familiares aqui no Brasil, você é do Brasil, como é que você vê agora a realidade do Brasil? em que etapa que o Brasil está enfrentando o coronavírus em relação à Itália? Porque vocês já passaram todo esse processo que nós, hoje brasileiros, estamos passando, qual na sua visão que etapa que nós estamos agora? Olha, eu vou falar como é que está aqui rapidinho para a Itália, as coisas mais importantes. Agora, enterro, as pessoas podem ir, são 15 pessoas, tem que respeitar as medidas de máscaras, luvas, distâncias de um, dois metros, no máximo 15 pessoas no funeral, no enterro, né? Você pode sair aqui na Itália essa semana com o seu filho ou com a sua esposa para ir nos parques, mas respeitando um metro de distância para passear. A pergunta é, pode fazer esportes ao ar aberto? Pode, mas são dois metros, porque a respiração aumenta e o risco de contágio é maior. Barbeiro, está aberto? Ainda não, só a previsão só para junho. É restaurante, está aberto? Ainda não, previsão só para junho. Igreja, missa, o país mais católico do mundo, está aberto? Também ainda não. Então tem muita coisa fechada ainda para evitar aglomerações e evitar o vírus. A gente está na segunda fase, né? Sofremos demais a primeira fase, a gente está tentando na segunda fase. Se os números de casos no arco de duas, três semanas aumentarem, o risco de a gente voltar para a primeira fase é muito grande. Então o Brasil acho que não chegou no pico, eu acho que a situação no Brasil é triste porque a Itália tem o apoio da economia europeia, né? Então economicamente ela conseguiu fazer dois meses de lockdown, mas no terceiro já está aqui, não consegue mais. Do um lado a saúde, do outro lado a economia, quem está certo? Os dois estão certos, é muito difícil. Você cai em conflito porque profissional da área de saúde fala, não, tem que ficar em casa. ok, mas ficar em casa fino a um certo mundo. Então o Brasil já está nesse conflito agora por ser um país com uma capacidade econômica, um desenvolvimento social, não tão bom quanto a Europa. Então acho que o Brasil não chegou no pico, eu acho que as medidas aí são mais difíceis. a cultura do italiano e do brasileiro o fato de ser povos que gostam do abraço, do contato aumenta aí no Brasil. Outra coisa, porque aqui na Alemanha morreu menos gente do que na Itália? Muito simples, aqui os jovens moram com os pais, os pais às vezes moram com os avós, mora todo mundo junto, tem aquele negócio da família. Na Alemanha, no Japão, são países mais frios como cultura, né? Eles não são tão calientes, né? como nós brasileiros e italianos. Então, por exemplo, o alemão, os pais moram sozinhos, os avós sozinhos e o alemão com 18 anos já é morar sozinho. Então, por isso, não tem tanto contato humano. O Brasil, infelizmente, por essas razões de ser um povo de contato, de amor, de confraternização e também as deficiências como as favelas, né? num pensamento de saneamento básico. Então, no Brasil, está batendo mais agora também por isso. Aqui é democrático, a doença é democrática, mas no Brasil, pelo que eu andei vendo, está pegando mais a população mais carente, né? Mais pobre pela falta. Mora todo mundo junto, né? É difícil você ter um controle dessa doença, é muito triste. O Brasil, eu acho que não chegou no pico. o cenário seria fazer lockdown, porque o que funcionou até agora foi lockdown, mas de outra forma, se você não trabalhar, vai começar a faltar comida, até a China Europa, imagina aí no Brasil, né? É, lembrando, o Brasil é um país continental, né? O Brasil é um país que tem um mercado econômico enorme também, não é um país tão pobre assim, é um país que tem um, na América do Sul, a gente tem um, tem um mercado econômico muito grande, e, enfim, a gente se basta aqui, enfim, a produção é feita para o mercado nacional, a gente tem, está batendo um recorde nas exportações, a Itália basicamente é turística, né? É um país basicamente turístico. Eu queria saber o seguinte, o que você aí na Itália viu de mais peculiar, viu de mais complicado durante essa crise do coronavírus? Então, vamos falar, a economia italiana, ela não é só turista, só turismo, ela é a segunda manufatureira aqui da Europa, ela era a primeira antes do Euro, então a Itália, ela pega o ferro brasileiro e transforma numa Lamborghini, numa Ferrari, numa Fiat, é um país agredador, é um país transformador. É um país que está pedindo socorro, que pediu socorro à União Europeia, fazia parte dos pigs ali, né? É um país que não está numa condição tão boa assim quanto o Brasil, lógico que aqui tem favela e tudo, mas assim, você que é brasileiro aí fora, fale bem do Brasil, fale bem do Brasil, não fique falando mal do Brasil fora não, porque de mal todo mundo já fala da gente assim, então assim, a gente é um país continental, um país rico, São Paulo é um... Falta do Brasil, a população mais carente, então eu acho que o Brasil vai sofrer, não porque ele não é rico, o PIB do Brasil, da Itália, mais ou menos igual, 2 trilhões e meio, o problema é que o per capita da Itália, é dividido em 60 milhões de pessoas, no Brasil é 210 milhões de pessoas, entendeu? É rico, igual a Itália, os dois têm o mesmo PIB, só que aqui é dividido em 60 milhões, aí 210, eu não estou falando mal do Brasil, pelo contrário, eu amo o Brasil, mas eu fui perguntado como é que você vê o Brasil nesse momento, pelas diferenças que tem aí no Brasil entre classe alta, média e pobre, o Brasil vai sofrer mais, a Itália tem mais distribuição de renda, no Brasil um pouco pior, é isso que eu estou dizendo, o Brasil é tão rico quanto a Itália, você vai ver o PIB, é mais ou menos igual, é a distribuição do per capita que é diferente, eu acho que o Brasil em alimentação é o melhor do mundo em agricultura, não é isso que eu estou dizendo, só que a diferença, a distribuição da renda no Brasil, ela não é igual aqui na Europa, igual aqui na Itália. Ô Sérgio, você acha que com a sua visão e experiência que você já passou aí, hoje a Itália já está entrando num momento mais de afrouxada, as pessoas poderem estar saindo de casa, qual é o tempo que você acha na sua visão e experiência que teve que o Brasil ainda continua isso ou você acha que vai ter que ser aplicado um lockdown aí para poder dar uma afrouxada no coronavírus e a situação voltar aqui a se normalizar? Olha, a situação que, essa pergunta é muito boa porque a Itália agora, está voltando, voltou a afrouxar agora na segunda-feira, né? E tem várias perguntas no ar, até para o meio científico, as pessoas da minha área, né? O que vai acontecer? Será que vai ter uma segunda onda? Será que o vírus vai perder a potência? A gente não sabe, a gente está tentando, a Itália vai servir de espelho para o mundo porque é um país ocidental, né? Os números não é escríveis, a China realmente não serve de base, agora a Itália, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, na Itália, na Espanha, a gente está abrindo, só que vai ter uma segunda onda? O vírus vai ficar mais fraco? O vírus vai parar de se mutar? São várias perguntas que é só a história vai dizer se a gente estava certo em fazer esse lockdown ou não. Vamos ver agora o que vai acontecer. O fato é, na Itália só funcionou isso, agora que a gente está com o sistema de saúde não está mais sobrecarregado, tem várias vagas na UTI, o número de mortes está caindo, então a gente está tentando sair para a segunda fase. O que vai acontecer, só Deus sabe, porque está todo mundo querendo que não tenha, que basta, acabou aqui, mas o perigo de ter uma segunda onda não pode ser descartado, então tem que soltar aos poucos, o Brasil na hora, eu não acho que o Brasil chegou no pico, mas eu acho que na hora que começar a decrescer os números no Brasil, não vai poder voltar tudo de uma vez, entendeu? Tem que voltar aos poucos, como eu disse aqui, os serviços, restaurantes, bares, barbearia, academia, lugares de estéticas, não abriram ainda, a gente vai tentar, vamos ver essas duas semanas, diminuiu ainda, não explodiu, então vamos abrir restaurante, como é que vai ser abertura no restaurante? Cabe 100 pessoas? Não, vamos pôr 50 pessoas para deixar as pessoas longe uma das outras, entendeu? Eu acho que não é fácil para ninguém, não está sendo fácil para a Itália, mas o Brasil acho que não chegou no pico ainda, na hora que chegar no pico, a minha opinião que pode funcionar para o Brasil é o mesmo que a gente está tentando aqui, fase 1, fase 2, fase 3, essa é a minha opinião. Sim, sim, e como você mesmo fala, e em todas as entrevistas que a gente faz, a atitude é uma só, respeitar o isolamento social, quanto mais a população desde Itália, Brasil, ou do mundo, se conscientizar que aplicando e respeitando o isolamento social, mais rápido essa situação passa, mais rápido as pessoas podem voltar a uma vida normal, mais rápido a gente consegue retomar a economia e tudo que nós já perdemos com esse coronavírus. Eu agradeço muito a sua entrevista, Sérgio, muito obrigado de ter contado a nossa experiência, tenha um bom dia. Tá bom. Bem, gente, continuamos aqui, continuamos aqui o Jornal da Rede Alespia e os brasileiros que ainda não conseguiram solicitar o auxílio emergencial de 600 reais poderão se cadastrar no programa indo a uma agência dos Correios a partir da próxima semana. A possibilidade foi anunciada ontem pelo Ministério da Cidadania com o intuito de ajudar os brasileiros que têm direito ao benefício, mas não conseguiram acessar o aplicativo da Caixa Econômica. Segundo o Ministério, a partir de segunda ou terça-feira, as pessoas que têm mais dificuldade, que não conseguiram alguém ou alguma instituição que se dispusesse auxiliar, poderão ir à agência dos Correios fazer ou refazer o cadastramento absolutamente gratuito, pessoal. E os funcionários dos Correios vão ajudar as pessoas que têm mais dificuldade a obter auxílio. De acordo com o Ministério, de acordo com o Ministério, apesar de 51 milhões de trabalhadores já terem solicitado 600 reais no aplicativo e no site da Caixa Econômica Federal, o governo sabe que ainda há brasileiros que não pediram auxílio emergencial por conta das dificuldades em usar os canais digitais ou da falta de acesso à internet. E por isso, decidiu oferecer mais essa forma de cadastro. O auxílio será oferecido pelos Correios e não pela Caixa para evitar a formação de novas filas e aglomerações nas agências do banco que agora estão se preparando junto com a Cidadania para dar início ao pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais. O Ministério da Cidadania ressaltou que os Correios vão fazer apenas o cadastro, pois o pagamento do auxílio emergencial continua com a Caixa. O Ministério ratificou que todos os brasileiros, ainda que forem solicitar o auxílio emergencial, terão direito às três parcelas dos 600 reais, mas é preciso ficar atento ao prazo do cadastramento que vai até 2 de julho, segundo a lei 13.982 que instituiu o benefício. Bem, pessoal, agora a gente vai dar um giro informativo pelo Skype com os nossos repórteres, trazendo mais notícias para o Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Jeremia Gomes. Qual é a sua informação que nos traz hoje aqui para o Jornal da Rede Alespe? Vamos ver onde é que o Jeremias está. Será que hoje ele vai trazer algum daqueles livros que estão lá atrás? Será que ele leu durante essa semana algum livro para poder trazer essa informação para nós? Vamos ver. Cadê você, Jeremias? Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo bem. Estamos, estamos. Ok, está bom. Eu achei que vocês iam perguntar, já separei um livro aqui, mais de chão. Deixa eu ver. Tivemos um problema técnico, internet, nessa época. Já, já a gente volta com você, Jeremias, com a sua dica de livro, já que hoje é sexta-feira, né, Lilia? Vamos ler aqui um pouquinho mais notas aqui. Vamos ler notas. Vamos falar, pessoal. O município de Birituba, Mirim, Lauda 8. Lauda 8. O município de Birituba, Mirim, deve inaugurar daqui a 15 dias um posto de campanha para o atendimento de casos do novo coronavírus no ginásio municipal de esporte. Serão 10 leitos, sendo 7 para a internação e outros 3 contarão aí com respiradores para a estabilização de pacientes caso seja necessário. A expectativa da Prefeitura é que esses espaços funcionem por 3 meses. Serão cada contratados 42 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos, e auxiliares de limpeza. Lá, serão internados apenas pacientes com sintomas leves da Covid-19. O posto de campanha vai funcionar 24 horas com dois consultórios para triagem. Os casos mais graves devem ser encaminhados para o Hospital Luzia de Pinho Melo, na cidade de Mogi das Cruz. Até o momento, a cidade tem 58 casos confirmados e nenhum óbito. Vamos ver, a gente já tem o Jeremias na linha de novo? Ainda não. Vamos continuar aqui, ó. Mas você sabe, Luciano, é... Vamos bater papo, Lívia. É, tivemos problema de conexão, já já o Jeremias está de volta e ele leu um livro, né? Leitura também é muito bom nesse momento de isolamento, né? Principalmente se você pega uma leitura de alta ajuda, de alto crescimento, isso faz com que a gente se reflita mais sobre a gente mesmo e a situação, né? A leitura sempre é bom, né? Sim. Ler sempre é uma coisa bacana, sempre é uma coisa importante, ainda mais nesse momento, né? Muita gente fica ali centrada na televisão, vendo série, fazendo update de série e tal, mas ler um livro também é uma atividade muito bacana porque você viaja além da televisão ali, né? Sim, sim. É, série é muito legal, mas a gente também tem que aproveitar agora e diversificar um pouco, né? Criar mais um hábito de leitura, que isso brasileiro, ele tem pouco hábito de leitura, né? Tem pouco hábito, inclusive aqui na América do Sul. O argentino lê mais do que a gente, né? E outras pessoas lêem mais do que a gente também. Vamos continuar aqui as notas. Há 20 dias, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou que nesta sexta-feira seriam divulgados os detalhes do Plano São Paulo, projeto de reabertura gradual. Mas a realidade das últimas semanas mostra que o cenário atual está longe do projeto pelo governo, está longe do projetado pelo governo. Desde o início do plano, em 22 de abril, os casos confirmados da doença, mas que dobraram, saindo de 15.901 para 39.928. Isso, desde o anúncio do plano lá em 22 de abril. As mortes quase triplicaram de 1.131 para 3.206 registros. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Sistema Único de Saúde paulista é de 66,9% no interior e 89,6% na Grande São Paulo. Os de leitos de UTI dos hospitais particulares em São Paulo já estão com taxa de ocupação acima de 70%. A Constituição Brasileira garante ao Poder Público o direito de requerer o uso de instalações e prestações de serviços de hospitais particulares, inclusive. Pois é, em tese, os hospitais particulares não são contra o uso dos leitos ociosos pelo SUS, mas dependem que a medida seja negociada e não imposta por ordem judicial. A capital paulista registra há mais de uma semana níveis médios de isolamento social em 47%. Ontem, o prefeito Bruno Covas do PSDB endureceu as regras do rodízio de carros e disse que vai divulgar novas medidas de quarentena também nesta sexta-feira. Mesmo no interior, a cada três dias, 38 novas unidades têm casos da doença pela primeira vez. O Centro Estadual de Contingência do Novo Coronavírus divulgou ontem um estudo projetando que o Estado terá 40 mil mortes nos próximos dois meses caso a taxa de isolamento social se mantenha próxima de 50%. Tudo indica que seja muito improvável que o governador João Doria divulgue ainda hoje alguma medida maior de abertura no Estado. Durante a coletiva marcada para o meio dia e meio no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Pois é, vamos falar agora com o Jeremias? Vamos ver se ele já está aí na linha com a gente. Jere? Estou aqui para ver se vocês me ouvem porque ainda está falhando um pouco, eu acho. Vamos ver se... Vamos conversar mais um pouco. Que livro você trouxe aí para a gente? Pois é, eu espero que a nossa comunicação consiga ser efetuada porque há uma manutenção aqui no bairro. Bom, o livro, acho que vocês estão me acompanhando, eu na última vez eu falei com a Priscila, falei sobre esse livro aqui, Como Mensurar Qualquer Coisa e ela ficou um pouco decepcionada porque é um livro de estatística, acho que ela achou que eu ia trazer alguma coisa de literatura, enfim, né? Não sei, o que você acha, Luciano? Como mensurar qualquer coisa? É muito filosófico isso, né? Como mensurar qualquer coisa? Você pode mensurar uma crise, você pode mensurar uma relação pessoal, você pode mensurar o seu esposo, sua esposa, você pode mensurar um monte de coisa, pode ser profundo, pode ser muito... Logística, estatística. A gente vive em função de estatística. Quem passa no concurso, a estatística de quem estuda mais vai passar mais rápido, né? A gente vive num mundo de estatística, Luciano. O que você tem a falar sobre esse livro, Jerem? Eu acho que você captou muito bem o espírito da coisa, exatamente. De repente, você medir qual é o seu estado emocional na quarentena, né? O que esse autor, o Douglas Hubbard, diz é que toda vez que você consegue reduzir o seu índice de imprecisão, se você consegue mais alguma informação, é bom. Você não precisa chegar a uma estatística totalmente confiável, 100%, né? Toda vez que você reduz o seu índice de ignorância de alguma coisa, já é significativo para uma tomada de decisão. É melhor do que você não tomar decisão porque falar isso aqui não pode ser medido. Então, ele dá vários exemplos de que pode ser medido, sim. É uma das indicações aí. Não sei se é um livro que você encontra fácil nas livrarias, né? Mas o outro livro que eu ia apresentar hoje, que também é um livro um pouco técnico, é esse daqui, ó. A Startup Enxuta. A gente está falando muito sobre startups, iniciativas tecnológicas nos últimos dias e esse livro, ele é muito interessante porque ele traz exemplos de pessoas que procuraram empreender, mas erraram ao lançar grandes produtos, investir muito dinheiro e depois aquilo não dá certo. então, a dica que ele dá principal que norteia todo o livro é foco no seu cliente, mantenha o que você, que eles denominam de um produto mínimo viável, ou seja, você faz um produto rápido, coloca no mercado, tem aceitação? Ah, não teve? Você já altera rápido porque a tecnologia hoje é muito rápida, é muito fácil você ter um retorno, mas não é interessante, ainda mais na crise que a gente vive agora, você investir muito recurso num setor que talvez não tenha muito retorno, né? Então, está aqui a segunda dica, a startup enxuta, não é só para quem tem interesse para abrir uma startup, mas acho que é para todo empreendedor do Eric Reis, todo empreendedor que quiser ler um pouquinho sobre isso, seja empreendedor ou não, mas entender como funciona, acho que nas relações institucionais também é muito legal, fica aí essa dica. Pois é, e crise é sinônimo também de oportunidade, né? Quem entender isso, né Lilian, acaba percebendo que, por exemplo, você mesmo fala isso, você vive falando isso com a gente, mercado de comunicação está superaquecido, né? E outros mercados também, mercado de alimentação está superaquecido. Hoje a Sibeli, que é a entrevista da Sibeli, até o varejo, farmácia, a indústria farmacêutica, então tem mercados aquecidos, sempre existe uma saída, né? É procurar e ter boa vontade. Para Gere, quais são as suas notícias de hoje? Luciano, eu estou trazendo uma notícia na linha do que vocês acabaram de falar aí que é o auxílio emergencial, né? Eu já dei uma olhada nas agências aqui e até agora o governo, a Caixa Econômica Federal não anunciou a data da segunda parcela, porque as pessoas já receberam cerca de 51 milhões, a Lilian acabou de falar, já receberam aí os 600 reais em alguns casos, outros casos são 1.200 reais, no caso de mães solteiras que têm filhos, e agora a expectativa dessa população é receber a segunda parcela, né? Então, a Caixa está para divulgar nas próximas horas o calendário para o próximo mês. Tem gente que já recebeu a primeira parcela e o governo anunciou que mesmo quem não recebeu na primeira parcela pode se cadastrar e vai receber as três parcelas, ele não vai perder essa primeira parcela. A Lilian acabou de anunciar aí um prazo de até 2 de julho, eu não tinha essa informação, mas é bom ficar atento, né? O fato é que tem um contingente aí de 12 milhões de pessoas que se cadastraram no aplicativo e não conseguiram receber, foi inconclusivo, não foi negado, mas foi inconclusivo. O que quer dizer isso? Não teve a informação correta do CPF, de um parente, enfim. E essa notícia que vocês trouxeram dos Correios é muito importante. Provavelmente essas pessoas que podem ser idosas, pessoas que não têm, às vezes, não são alfabetizadas e estão com dificuldade porque tudo é eletronicamente, então elas vão ter os Correios para ir lá e alguém auxiliar. Eu achei muito importante, Luciano e Lilian, essa questão dos Correios. Temos mais notícias hoje? Sim, temos. Bom, basicamente, eu também queria só detalhar essa questão porque é o seguinte, olha, uma outra notícia importante é que há muitas filas na Caixa Econômica, então, no próximo calendário, como é que vai ser, como é que vai acontecer? Até então, por exemplo, 27 de abril, nascidos em janeiro e fevereiro, depois tinha 28 de abril, nascidos em março e abril. Na próxima semana, para os próximos pagamentos, vai ser para cada dia nascidos em um mês. Por que a Caixa está fazendo isso? Para reduzir o número de pessoas e reduzir a aglomeração. Então, é só você ficar atento, tem alguns sites aqui que são importantes para você que está com dúvida, vai lá no www.caixa.gov.br, tem muita informação lá, tudo detalhado, e também o consulta auxílio dataprev.gov.br, vocês entrevistaram hoje, me parece, do Dataprev também, o telefone 111 e o auxílio.caixa.gov.br. Se informe para que você possa ter acesso a essas informações, porque, afinal de contas, são 50 milhões de pessoas, é um contingente, você vê, o Brasil com 210 milhões, segundo a própria Caixa, quase 100 milhões, mais de 90 milhões fizeram esse pedido, é uma massa aí de pessoas que precisam deste auxílio. Eu queria falar também, já que tem um tempinho, eu estava acompanhando aqui, trazer as informações do governo do estado, que logo mais nós vamos transmitir a coletiva com o governador João Dória, os números no estado de São Paulo de isolamento no estado, 47%, é o último dado, e na capital também 47%, casos confirmados com a Covid-19 no estado, 39.928, 3.206 óbitos, eu vi aí entrevistas que vocês fizeram, diretamente da Itália, agora há pouco, e é bom a gente trazer esses números para fazer o comparativo, porque não é a hora de relaxar, não, é importante a gente, no início do jornal hoje, também vocês trouxeram informações da Secretaria de Segurança, então é bom que a gente fique muito atento, porque é sempre essa questão, não é, Luciana? É, 47% é uma estatística baixa, né, o Dória fala que tem que ter pelo menos 70%, as pessoas ainda não estão com consciência de ficar em casa, se a gente não continuar, se as pessoas continuarem a fazer isso, né, Jeremias, o que vai acontecer? Já já eles vão ter que aplicar uma medida mais severa, porque o governo está vindo falando, nós estamos acompanhando mortes, o número, o número do coronavírus está subindo de infectados, as pessoas têm que se conscientizar que nós precisamos ficar em casa. É muito importante, porque, inclusive, conforme o governador anunciou, a flexibilização, ela vai se dar, principalmente, inicialmente, nas cidades que estão atingindo um índice melhor, né, me parece que acima de 50%, aquelas que estão atingindo índice menores, elas vão ficar para depois dessa flexibilização, né, porque é tudo uma, são dados que são apresentados e aí pode, aqui pode flexibilizar, porque aqui já está um nível elevado, então as pessoas têm condição de retomar muito gradualmente por alguns setores e aí, para que seja preservada a saúde e a economia, claro, mas também a saúde das pessoas. Eu queria trazer uma rápida informação também, não sei qual o tempo que vocês têm, sobre o turismo, eu tive a oportunidade de entrevistar nesta semana, acredito que já está em breve colocando nas redes da Assembleia Legislativa, o ministro do turismo e ele trouxe algumas informações sobre essa questão do turismo, porque há um planejamento para que quando houver a retomada, essa área também possa ser retomada. E aí, eu até brinquei com uma das entrevistas que eu fiz, que eu falei, olha, eu saio muito raramente e se eu saio já estou dando bom dia para a árvore e cumprimentando o passarinho, porque a gente vê sempre as mesmas coisas, né? E as pessoas vão ter vontade de sair e passear. Então, esse planejamento que está sendo feito é muito interessante e o convite é para que você visite o site mutirão do turismo ponto com ponto BR para que as pessoas possam colaborar, porque o turismo é um setor que tem muito, gera, muito emprego, mais de 10% dos empregos são gerados pelo turismo, é um setor afetado e eu acho que quando ele voltar vai ser um setor que todos nós precisaremos, inclusive, ajudar, né? Então, está tendo dentro deste plano orientações para os municípios, como é que eles devem, os municípios de interesse turístico, instâncias, como é que as pessoas devem voltar usando máscara, os restaurantes em seus locais higienizando o máximo possível para que essa retomada seja feita de uma forma bem legal, bem interessante, porque é importante a gente se planejar, né, Lília? A Lília, eu sei que ela gosta de correr, como eu também, né? A gente sente muita falta dessa atividade física, de sair, e eu acho que a gente tem que se preparando à saúde, se planejando para voltar à retomada conscientemente. Tá certo, Gerê, semana que vem você volta com a gente aqui apresentando, e aí vai ter mais livro para você falar, a gente espera mais dicas literárias, aí, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rádio Alésbio. Jeremias, pela participação, como sempre, né, ele sempre traz coisas novas, muito obrigada, viu, Jeremias, de dia. Obrigado a vocês, e o excelente Jornal da Bahia, com o tempo está aqui. Falou um pouquinho no final, né, mas deu para a gente entender. Bem, confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco aí do Jornal da Rádio Alésbio. Bem, qual foi o destaque desse primeiro bloco, né, está faltando aqui, né, mas, o que foi de destaque? Eu acho que o grande destaque, vamos falar da gente, o que a gente achou de destaque? O grande destaque foram os 4 mil empregos, né? 4 mil empregos, eu acho que hoje foi a melhor notícia que a gente, que acabamos dando hoje, principalmente quem está assistindo a gente, né, muitos desempregados, desempregados, todo dia está aumentando, eu estava lendo hoje, hoje o Brasil está com 13 milhões de desempregados, né? E a tendência é aumentar ainda mais. Muito mais, não é só o Brasil, é o mundo, né, na situação, a tendência é aumentar, é aumentar. Então, ó, você que aí, é, está procurando emprego, esse foi o grande destaque do nosso noticiário nesse primeiro bloco, nessa mais de uma hora aí, já estamos completando quase duas horas aí ao vivo no ar, o site vagasnovarejo.com.br, vagasnovarejo.com.br, tem mais de 4 mil vagas para você que está em casa, procurando emprego no varejo, tem vaga presencial e também tem vaga para home office, né, principalmente pessoal de RH, esse tipo de coisa assim. Então, esse foi o grande destaque desse primeiro bloco, o Jornal da Rede Alesp, informando tudo o que está acontecendo aí na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. A gente faz um breve intervalo. Não saia daí, em poucos instantes voltamos com mais informações para você. Até já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp.